E do meu lado aqui é a Amanda, organizadora do evento Girl Power. Tudo bom, Amanda? Me fala do que vai acontecer no dia 29. Certo, tudo bem. Então, dia 29 vai ter um evento. Primeiramente, eu fiz um projeto que se chama O Poder da Maquiagem. Eu sou maquiadora. E nesse projeto a gente mostra o antes e o depois de meninas maquiadas e o quanto isso é significativo na autoestima delas. Com isso, eu tive a ideia de expor essas imagens também impressas, não só na rede social. E, de início, eu tive a ideia de montar um evento em si, não só a exposição. Então, eu vou contar com várias parcerias. A gente vai ter, tipo, feirinha, como se fosse uma feirinha de exposição de marcas, tá? A gente vai contar com a Easy Life, que é de comida saudável, a Santa Combinação, que são os docinhos da Fran. A gente vai ter a Mary Kay, a Lavish, que são joias, que é uma marca nova agora aqui na Riojão. A gente vai ter a Tuca, com maquiagem e cabelo. A gente vai ter a loja 1111, que é da Lisandra, de roupas. A Quinta Valentina, de sapatos. A gente vai ter também a Clínica de Biomedicina Estética, da Gribler. O tatuador, o João Lunardon, que tá fazendo tatuagens ao vivo lá pra quem quiser. E também a gente vai contar com as nossas carteiras lindas da Dobra, que a Dobra até tem uma estampa que se chama Girl Power, tudo a ver com o evento. Junto no evento a gente vai ter programação. Então a gente vai ter... vai contar das 4 às 8 da noite vai ser esse evento. E daí a gente vai ter uma programaçãozinha. Em certos horários a gente vai fazer sorteios. A gente vai ter muitos sorteios nesse dia. Sorteios de maquiagem, de micopigmentação. A gente vai ter sorteio de sapato, de kit de maquiagem, de kit de comida. Enfim, muitos sorteios ao decorrer do dia inteiro. A gente vai ter um show sertanejo com o cantor Douglas Alves, que vai ser só voz e violão. Muito interessante. E durante o resto do tempo a gente vai ter DJ tocando, com uma estrutura de som muito legal, que a gente fez com parceria com o Som Mix. Quem for vai conhecer, eles são incríveis. Uma parceria muito legal. E vai ter workshops também. Sim, a gente vai ter dois workshops pra já contribuir mais ainda, agregar mais esse evento. O primeiro vai ser de moda, que é estilo, moda e essência da Bárbara. Ela é uma querida, vocês vão adorar o workshop dela. E o segundo vai ser o meu workshop de maquiagem, que vai ser a tendência da maquiagem pro verão 2018. Tanto a maquiagem pro dia, quanto a maquiagem pra noite. Vão ser workshops rapidinhos, nada muito cansativo. Lá a gente vai contar um espaço legal pro pessoal sentar. Quem tiver interesse, aonde consegue os ingressos? Então, vão estar comigo e com os expositores que eu falei pra vocês. Eles vão estar disponíveis. A gente tem um Instagram do evento, que se chama Girl Power Evento. E por lá vocês podem entrar pro direct e perguntar pra gente que os expositores também vão respondendo, ou eu vou responder e a gente vai conversando pra ver a entrega dos ingressos. Muito obrigado e muito sucesso no teu evento. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.